Olá, a Universidade Federal de Ouro Preto deu início hoje a segunda fase de retomada presencial aqui na instituição. Com isso, 50% dos técnicos administrativos e professores estão voltando a trabalhar presencialmente. Vale lembrar que o plano de contingência contendo as datas dessa retomada foi aprovado pelo Conselho Universitário em outubro do ano passado. Nessa mesma reunião, o CUNE também aprovou a exigência do passaporte de vacinação para toda a comunidade acadêmica. E na última sexta-feira, como nós mostramos aqui na TV UFOP, o Conselho Universitário se reuniu de forma extraordinária e definiu como vai funcionar a exigência do passaporte vacinal. Isso porque estudantes, professores, técnicos e colaboradores da UFOP vão ter que comprovar que finalizaram o ciclo de imunização para poder frequentar as dependências da universidade nos três campos, Ouro Preto, Mariana e João Molevade. Na reunião do CUNE, o pró-reitor de planejamento e administração, Leonardo Pereira, deu mais detalhes de como vai funcionar o passaporte vacinal na universidade. Veja o que ele disse. Esse conselho aprovou no ano passado a resolução 2472, que foi alterada nesse ano, que é a 2491, que determina a obrigatoriedade do passaporte vacinal para os servidores, alunos e colaboradores da instituição. Então, essa resolução, ela tem basicamente o objetivo de regulamentar esse processo de exigência, como ele vai ocorrer e quais são as consequências para quem não apresentar esse passaporte vacinal. Basicamente, os servidores e os estudantes, tanto de graduação quanto de pós, eles devem utilizar o MioFOP para anexar o comprovante vacinal. Os colaboradores terceirizados, eles devem apresentar à empresa e ao FOP vai exigir da empresa essa comprovação, até o dia 15 de março. Ou seja, o gestor do contrato, né? Os gestores dos contratos terceirizados solicitarão da empresa até o dia 15 de março. E os visitantes também terão que apresentar, caso eles tenham acesso a algum espaço da universidade. Até o dia 15 de março, a UFOP vai ampliar em 100% todas as atividades presenciais. Outras informações sobre o retorno presencial na UFOP você encontra na página ufop.br barra retomada segura. Retomada segura na UFOP. Cuidar de si é cuidar da comunidade. MioFOP. MioFOP.